É o seu TV Shop Mix em clima de Natal, aqui no Cochipolo Bororo Veículos e o Elton mais conhecido como Bororo tem ofertas muito legais, presta atenção. Vani, essa semana a gente colocou uma Captiva 2011-2011, Automática Sport por R$ 48,990, um Cruze LT Automático Prata 2011-12, Sedan por R$ 48,990, Uma Saiveiro Highline Cabine Dupla Frex 2014-15 por apenas R$ 51,990, uma Estrada Adventure Cabine Dupla Dua Lógica Automática 2014-14 por apenas R$ 53,990, 1.8, né? 1.8, Vani, e um Golf 2012-13 Sportline por R$ 44,900. Excelente, veículos revisados, melhores taxas, vale a pena mesmo você vir aqui. O endereço? É a Avenida Fernando Correia, número 3611, bairro Boa Esperança. E o telefone? 21-36-4279. 21-36-4279. E o WhatsApp? 9-9-9-4-0-2-7-2. 9-9-9-4-0-2-7-2. E presta atenção que o Bororo tem uma mensagem de Natal aí pra vocês, amigos. Desejo, né, a Bororo Veículos, a todos os clientes, amigos, parceiros, um Feliz Natal a todos, que venham com muita saúde, paz e prosperidade. Esse ano que vai iniciar. Bacana, Feliz Natal aqui da Bororo pra todo mundo. E esse é o TV Shop Mix, que vale porque vende.